Deus, estou precisando do Seu favor A luta tem sido grande contra mim Às vezes penso que não vou suportar Por isso eu clamo a Ti Eu peço a Ti, vem me ajudar Por isso eu clamo a Ti Eu peço a Ti, vem me ajudar No fundo da minha alma, cansada Corre a sensação de que vou morrer No fundo da minha alma, cansada Corre a sensação de que vou morrer Jesus, meu amado Rei Tocas em mim com Teu poder Jesus, meu amado Rei Tocas em mim com Teu poder Jesus, meu amado Rei Tocas em mim com Teu poder Jesus, meu amado Rei Tocas em mim com Teu poder Deus, fale comigo Tocas em mim com Teu poder Vem me socorrer Jesus, meu amado Rei Jesus, meu amado Rei Jesus, meu amado Rei Tem misericórdia Tocas em mim com Teu poder No fundo da minha alma, cansada Corre a sensação de que vou morrer No fundo da minha alma, cansada Corre a sensação de que vou morrer Jesus, meu amado Tocas em mim com Teu poder Jesus, meu amado Rei Tocas em mim com Teu poder Jesus, meu amado rei, tocas em mim com teu poder Jesus, meu amado rei, tocas em mim com teu poder